Música Ok, já vamos começar com a Patrícia da Escola da Serra, número 5, vamos lá gente Vamos lá, vamos começar a agarrar, opa, vem a tempo Todo mundo balançando aí nos seus lugares, balançando, vai ficando Ok, vamos entrar agora no salão, entrada dos casais, vamos lá Todo mundo cumprimentando a assistência, cumprimentando quem está aqui Pra ver vocês Vamos lá Agora Essa é a questão, né, aqui, Rafael? Vocês só vão andar Vamos agora Homem para a direita Você sabe, menina, direita, levanta o braço direita aí, vou ver Direita Ó, os homens estão, vão para a direita Os homens ficam do lado esquerdo, as mulheres vêm para o lado de cá Vamos ver, peraí aí Aqui, ó Não, não, não Não, não, não Homens de um lado e mulheres de outro lado. Essas novas gerações não admitem mais essas repartições entre homens e mulheres. Somos todos iguais. Eu acho que seria mais fácil se quando adulto a gente... Um, um, um... Pronto. Muito bem, gente. Vamos alançar, vamos alançar Todo mundo em seus lugares aí, né? Os cavaleiros estão do lado Os rastãos estão do outro lado Agora Tá trocando mesmo Ok Vamos então agora Fazer o cumprimento de cavaleiros Vamos lá Ok, vamos lá pra trás Vamos então Anabie Volte pra trás Ok, agora Cumprimento de damas Vamos lá, Anabam Ok Anabie Agora Nós vamos fazer o cumprimento geral As damas e os cavaleiros também Comprimento geral Agora Balancê Olha o que vai acontecer agora É o tú Ó o tú Ok, muito bem Agora Nós vamos fazer o caminho da vossa O homem na frente da mulher, né? Porque se tiver algum perigo O homem ajuda A gente não vai o perigo Caminho da vossa Homem na frente Mulher atrás Olha Vai se faz o cumprimento Vamos lá Caminho da vossa Olha o caminho da vossa Gente Na vossa tem muito mato Na vossa tem muito bicho Olha a cobra Nossa É mentira É mentira Vamos embora Caminho da vossa Continua esse caminho Continua o caminho Olha a chuva Já passou Vamos lá, gente Agora vamos fazer a grande roda Vamos todos os lados da mão Agora eu quero saber de novo Vocês sabem que aqui é a direita e a esquerda Vamos girar para a direita Vamos girar para a direita Ok Agora Vamos inverter Girando para a esquerda Um gol de lado Mais uma vez Girou para a esquerda Para a direita Girou para a esquerda Agora presta atenção Cadê o Rafael? Rafael, Rafael Presta atenção Você vai começar a caracol Vamos abrir essa roda primeiro Vamos abrir a roda Vamos abrir a roda Vamos embora Vamos continuar rodando para a esquerda um pouquinho Rodando para a esquerda Para a esquerda E o Rafael vai começar o caracol Começa agora Pera aí Óbvio o caracol Vixe, esse caracol é o primeiro a apertar Vamos ver só como ele está apertado Ih, adormeceu Ih, adormeceu O caracol do rio Olha só, gente Mais, ó Ele vai Acho que ele já está cortando Está começando a espreguiçar, olha só Eita, caracol Ele espreguiçou, vixe Vamos embora então Vamos desfazer esse caracol Vamos desfazer Então vamos Continua rodando todo mundo Vamos Aí Bonito Muito bonito Agora a grande roda Vamos continuando A grande roda Cadê? Essa roda não roda não, gente Vamos rodar Vamos rodar Rodar para a direita Está rodando Agora para a esquerda Vamos ver E essa roda aí está muito quadrada Está rodando Está rodando Agora que bonito Então vamos lá Cadê o Rafael? O que está comandando aí? Rafael Está aí, né? Vamos rodar para o outro lado agora E aí, Rafael? Vamos fazer o caminho da bosta Vamos lá Caminho da bosta Continua andando Continua andando Aí Muito bem Continua Continua Todo mundo Todo mundo Não é Vamos andando Vamos andando, gente Na soma rosa Vamos embora Olha a onça, gente Olha a onça Nossa senhora Que querido Uh Já foi embora Já foi embora Podemos continuar Vamos lá Olha a ponte quebrada Ixi É mentira Olha a cobra É mentira Ok Agora vamos preparar Para o testigo Ok Todos preparados Monta Monta Gente Não para de dançar Não é Ó Todo mundo pronto? Cestinho Desfalhou Esse aqui Deschapelou Desfalhou 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 Atenção, agora nós vamos fazer o seguinte, passeio na cidade, passeio na cidade, vamos lá, o homem por fora, o homem por fora, o homem por fora, o homem por fora, agora nós vamos fazer o voo da turinha até chamar, vamos lá, voo da turinha, voo da turinha voo da turinha, 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 Boa, Lulinha! Agora eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Boa, Gabinão! Boa, Gabinão! Mais uma, Gabinão! E a próxima, boa, Gabinão! Chegou todo mundo no seu par! Agora... Agora, olha só! Nós vamos fazer agora o túnel! Vamos preparar para o túnel! Quem está comandante? Mais uma linda, né? Vamos lá! Vamos lá! Bora, vai, gente! Vamos fazer um túnel! Eu tenho que ter o time! Eu tenho que ter o time! Vamos lá! Quem vai começar? Vamos passar o túnel! Mais um! Olha o túnel! Passa o túnel! Vamos! Eita, turno! Vamos, 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 vai! Mais gente! Bora! Vamos lá, esse túnel, gente! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Bora lá no túnel Bora lá no túnel, pode ir Mais um Pode entrar Tá cheio de gente nesse túnel Todo mundo passando o túnel Olha só, tem o último casal Vai chegar, vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar Vai chegar, chegou Agora vamos lá Passeio na cidade Passeio na cidade Vamos lá Todo mundo aí, passeio na cidade Finalmente Serão na cidade Olha só quanta gente tem nessa cidade, gente Eles estão vindo a gente dançar Esquemos todos Vamos pedir deles Vamos agradecer Dá um tchauzinho Até a próxima Muito bem Tchau pra vocês também Um ótimo evento na festa Chau 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 Aplausos